E aí, você sabe quando usar o I, me, my, mine, palavras que podem confundir? Bom, eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, deixe seu like, assim você consegue apoiar o nosso trabalho e permitir que a gente continue produzindo conteúdo gratuito de muita qualidade aqui no canal, como a gente tem feito nos últimos cinco anos. Eu sou a Bi, e junto com a minha irmã gêmea, a Gi, nós somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Então, bora lá, começar a entender um pouquinho mais sobre essas quatro palavras que podem ser bem confusas. Eu tô aqui com a ajuda da minha lousa, tá bom? E vamos lá. O I, a se começar, é o mais simples de todos. Aqui a gente tá falando de um pronome, que significa eu. Um pronome, ele tem esse nome porque ele justamente substitui nomes. Então, ao invés de eu falar Bianca, eu falo eu, já que eu estou me referindo a mim mesma. Por exemplo, I like chocolate. Eu gosto de chocolate, é uma frase verdadeira. I like chocolate. Agora, o me, falando do me, ele também é um pronome. Só que ele é diferente do I. O I, a gente chama de pronome sujeito. Por que sujeito? Porque ele tá vindo aí antes de um verbo. Então, ele assume essa forma de I. Agora, o me, a gente chama de pronome objeto. Por que pronome objeto? Essa vai ser a forma que o I vai assumir quando ele vem depois de verbos em inglês. Por exemplo, eu posso falar she, que é ela, loves me. Ela me ama. Ela tá na forma normal de pronome, né? Como a gente já teve vídeos aqui no canal. Que é um pronome aqui sujeito, ela. Eu tenho o verbo amar. E depois, eu tenho aí o me. Ela ama eu, ela me ama. Ao invés de eu falar she loves I, esse I estaria errado. Porque o eu, ele só assume essa forma de I quando ele vem antes do verbo da frase. No caso aqui, ele tá vindo depois. Então, eu tenho que colocar o me. She loves me. Ok? She loves me. Ela me ama. Então, I sou eu. E o me sou eu também. Só que o I é o eu antes dos verbos nas frases em inglês. E o me, o eu depois. Um é pronome sujeito, outro é pronome objeto. Mais exemplos. He, he, um, he likes me. Ele gosta de mim. I like you. Eu gosto de você. Então, percebeu que, ó, antes do verbo like. Aqui tem o verbo like duas vezes. Antes, a gente tem a versão I. Depois, a gente tem a versão me. Ok? Então, é isso aí. O I e o me ambos são pronomes. Um é sujeito, um é objeto. Agora, em relação ao my e o mine. Ambos são possessivos. Ambas as palavras são usadas para falar sobre posse em inglês. O my, a gente usa antes da palavra que a gente indica posse. É my, mas palavra que indicamos posse. Por exemplo, eu poderia falar para você. This is my car. Esse é o meu carro. Eu coloquei my e depois coloquei o que que é meu, né? Qualquer coisa que eu tenho posse. A palavra que está indicando posse. Agora, e se eu quisesse usar o mine? Eu poderia falar... This car is mine. O mine, ele vem no final da frase. Ele vem depois da palavra que indica posse. Ok? Mas dá no mesmo. Eu falar this is my car. Ou então this car is mine. É eu falar esse carro é meu. Só que o my, a gente usa antes da palavra que a gente indica posse. E o my, a gente usa depois. Em especial no final da frase. Ok? This is my car. This car is mine. Eu espero muito que tenha ficado clara a diferença então entre o I e o me. O my e o mine. Se você gostou, deixe seu like. E a gente se vê na próxima dica. Take care. Tchau.